A receita de hoje é o arroz integral e nesse vídeo vou dar dicas para que o arroz integral cozinhe mais rápido, fique soltinho e gostoso. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao canal Hora do Grude e para quem é novo por aqui, eu sou a Jayce e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de arroz integral, que além de ficar muito gostoso também é muito fácil de fazer. Então vamos à receita? Em um recipiente nós vamos colocar uma xícara de arroz integral e três xícaras de água e com uma colher nós vamos mexer para que todo o arroz integral entre em contato com a água e agora é só deixar o arroz integral de molho por uma hora e meia. Em uma panela nós vamos colocar um fio de óleo e meia cebola picada. Agora vamos ligar o fogo e refogar a cebola. É só ir mexendo a cebola para ela não grudar no fundo e para ela não queimar. E nós vamos refogar a cebola para ela ficar transparente. E quando a cebola ficar transparente nós vamos colocar o arroz junto com a água que estava de molho. Depois de colocar o arroz com a água nós vamos adicionar uma pitadinha de sal e o sal é a gosto. E agora que adicionamos o sal é só misturar bem. Vamos mexer o arroz para que ele não fique grudado no fundo da panela. Depois de misturar bem o arroz integral é só tampar a panela e deixar cozinhando por aproximadamente 15 minutos. Assim que estiver quase pronto eu mostro para vocês como finalizar a receita. O arroz integral ficou cozinhando por 15 minutos e ele já absorveu praticamente toda a água. Tem um pouquinho de água ainda aqui no fundo da panela. Então agora para finalizar o arroz que ele já está cozido, olha ele está bem soltinho, vamos acrescentar salsinha picada. E agora é só misturar a salsa picada no arroz integral. E a salsa picada serve para tirar o leve sabor adocicado que a cebola deixou no arroz integral. Então aqui eu já misturei muito bem. Agora que eu já misturei a salsa picada no arroz integral, desliguei o fogo. E agora vou tampar a panela e deixar tampada até que o arroz integral absorva o restante do líquido que está no fundo da panela. Que é de aproximadamente um tempo de 5 minutinhos. Assim que absorver o líquido na panela já podemos servir o arroz integral. Gente, esse arroz integral fica muito levinho, fica soltinho, fica saboroso, fica muito gostoso. Toda terça e sexta tem vídeo novo aqui no canal, então inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like se você gostou dessa receita. E essa foi a receita de arroz integral. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau!